O incapaz governo Sarneya torna-se radioativo, nenhum presidenciável queria sua imagem atrelada ao atual presidente, ou seja, era cada um por si. Com a extinção do bipartidarismo em 79, o jogo democrático havia se fragmentado de tal modo que 23 candidatos estiveram na corrida presidencial de 89 em algum momento. Enquanto Lula e Brizola disputavam os votos da esquerda limpinha, da não tão limpinha e do proletariado, Covas e Ulisses buscavam encantar o povo que não era nem de esquerda nem de direita, pois olhavam para a frente. Jamaluf e Guilherme Afife buscavam o voto do reaça médio, que era nostálgico do milagre econômico da década de 70. E o que dava para concluir dessa bagunça era que ninguém iria conseguir uma maioria clara. Direitas, esquerdas e centrões estavam se esfaqueando pelo poder da forma mais suja possível para ganhar destaque. E no meio desse caos havia o jovem e belo Fernando Collor.